Senhoras e senhores, me dê um golinho d'água aí, gente. Somos amigos, amigos do peito. Amigos de uma vez. Eu gostei. Somos amigos, amigos do peito. Amigos de vocês. Canta, Samara, vem. Somos amigos. Vem, Lucas, Bíblia. Somos amigos, amigos de uma vez. Somos amigos, amigos de vocês. Vai, Saca, vai. Somos... Vem, Lucas, vem. Amigos do peito. Amigos de uma vez. Somos amigos, amigos de vocês. De novo, vamos lá. Somos amigos, amigos do peito. Amigos de você. Somos amigos, amigos do peito. Amigos de vocês. Lindo, 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 lindo. Lindo, lindo, lindo. Aí, atenção, tem que entrar aqui e rodar, tá? Eu vou chamar um por um, tá bom? Atenção. Vai entrar primeiro o Samurai. O Samurai, lalá, 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 lalá. O Zé Ressaca, lalá, 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 lal Lá, 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 Acabou-se. Oxe, cara, minha cadeira. O que foi? É foda. É para ver se eu caio, né? É para o tempo passar, meu filho. Tá vendo? Quando chegar na minha idade, como é que vai ser? Tem que ter uma cadeira. Oi. Graça. Muito obrigado a todos do YouTube, viu? Atenção, hein? Prepara aí, viu, Renato? Tem dois projetos de casas exclusivos, do tamanho do seu bolso, com ITBI, registro e taxa à vista grátis. Entrada facilitada em até 24 meses e saldo financiado com a Caixa Econômica Federal. O projeto da sua vida está no Bela Ville. Rapaz, esse aquecimento era bom quando a gente abriu o programa. Não é? Dava uma energia, né? Uma viatagem assim e tal. Senhoras e senhores, eu quero...